Pessoal, e com isso começam a acirrar aquelas divisões que existem, né? O Senado deve analisar hoje, nesse clima, a PEC que limita as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Antes da votação, a proposta deve passar pela última sessão de discussão no plenário. A PEC quer restringir a possibilidade de ministros do Supremo e desembargadores tomarem decisões monocráticas, ou seja, decisões individuais. A PEC ainda limita pedidos de vista dos tribunais. A articulação a respeito das decisões do STF começou com a PEC apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é jurista. Na verdade, ali, eles protestavam contra a decisão de descriminalizar, do Supremo de descriminalizar o porte de maconha. Então, a PEC pretendia criminalizar todos os tipos de drogas, se antepondo a uma decisão do Supremo, que estava em andamento, que descriminalizava a posse de maconha de pequena quantidade. A ação, então, foi essa resposta ao Supremo, como eu disse, por causa da questão da descriminalização da posse de pequenas quantidades. Então, aí a questão, vamos começar aqui com a Ana Beatriz. Ana, aqui é o seguinte, se cogitou, está se discutindo uma PEC em que o Poder Legislativo pode caçar decisões do Supremo Tribunal Federal que sejam manifestamente contrárias à Constituição. Me parece que na Constituição está muito claro o papel de cada um dos poderes. E o papel da Justiça é dizer o direito. Certo ou errado, este é o sistema constitucional. Se nós começarmos a desobedecer as decisões da Justiça, a aviltá-las, realmente nós vamos criar uma anarquia que vai aumentar ainda mais a já insegurança jurídica muito grande que existe aqui no país. Então, eu queria perguntar para você, com relação a esta outra PEC, já existe um dispositivo na Constituição Federal, se não me engano, no artigo 94, que diz que para declarar inconstitucional uma lei tem que ter maioria absoluta. Então, parece que eles estão querendo limitar as decisões monocráticas. Eu lembro de uma decisão monocrática que afastou o presidente do Senado. Era o Renan Calheiros. Foi o ministro Marco Aurelio Mello que deu essa liminar. Como é que você vê os limites desse sistema mútuo de controle? Quer dizer, nem um Senado tão omisso como o que existe e nem um Senado que também queira subtrair uma atividade típica que é do Poder Judiciário, que é julgar? Olha, eu sou advogada também, então essas questões me pegam um pouco no meu íntimo. A questão é a seguinte. A gente está falando em limitar as decisões monocráticas pelo STF. Só que, ao mesmo tempo, nós estamos há cinco minutos discutindo a demora na tomada de uma decisão. E a minha preocupação vai no sentido de, se eu impedir que decisões monocráticas, em caráter de urgência, sejam tomadas por aquele que foi designado o ministro relator de um determinado caso, quanto tempo eu vou demorar para ter um julgamento colegiado? A gente sabe que a decisão monocrática é exatamente para evitar o perigo da demora decorrente do julgamento colegiado. Então, se ao mesmo tempo nós estamos aqui discutindo como a demora acabou com a vida de um prisioneiro, e eu não vou nem entrar no aspecto político, se ele deveria estar preso ou se ele não deveria, o ponto é, a gente precisava de uma decisão monocrática para soltar essa pessoa e salvaguardar a sua vida. A partir do momento que eu impeço que decisões monocráticas sejam tomadas, e eu não estou nem questionando o motivo dessa PEC, porque eu acho que existe aí uma série de abusos de ambos os lados, enfim, a discussão é muito mais profunda do que a gente pode ter aqui nesse momento. Mas, de todo modo, se eu limito essa decisão monocrática, a minha preocupação vai no sentido de quanto tempo um processo vai ser julgado. Como eu vou conseguir, e aí, de novo, estamos falando da Corte Constitucional, estamos falando de direitos fundamentais, quanto tempo eu vou conseguir ter a tutela desses direitos se eu impedir a tomada de decisões monocráticas? Perfeito. E o senhor Pedroso, o Senado deve agir ou não deve agir? Você acha o Senado muito omisso e agora está querendo fazer muito mais do que pode? Como é que fica essa questão? O Senado está correndo um risco muito perigoso, porque a cada ação do Supremo que o Senado se sentir incomodado, ele tentar, através de uma PEC, mudar o trâmite judiciário, é muito perigoso para o país. Nós vamos perder referência do maior... O Supremo, o que eu quero falar, o Supremo é responsável nesse país por boa parte de a gente viver ainda numa democracia. Se cada ação do Supremo, isso virar uma briga jurídica entre Senado, entre Câmara e entre Supremo, nós corremos o risco da democracia. Corremos o risco da democracia. Entra um grupo de malucos no Senado, eleito pelo povo, mas um grupo de malucos que altere todo o trâmite judiciário, nós estamos refém, nós estamos refém. Não pode, não pode acontecer de alterar a regra no meio do jogo. A regra no meio do jogo porque se sentiram incomodados sobre questões que eles deveriam legislar e demoraram para fazer. Tem uma máxima que diz que governo que não pauta é pautado. Câmara que não legisla... Ah, mas o Supremo não pode legislar. Mas o Supremo está cheio de ações por questões não resolvidas pela legislação da Câmara e do Senado. E acho que o Arthur Lira, pelo que eu estou entendendo ao longo da semana, ele deve segurar essa questão da PEC do Supremo, mesmo sofrendo pressão da oposição para botar em votação. Felipe Monteiro, a questão parece que está havendo uma tensão do Legislativo com aquilo que considera que o judiciário, cujos membros não são eleitos, não tem mandato popular, não tem representatividade popular e, portanto, não devem tomar decisões políticas, porque não representam a vontade popular, mas decisões técnicas, está a pretexto de exercer o controle de constitucionalidade impondo a sua vontade. Então, temas como descriminalização do aborto, isso tem que ser decidido por 11 ministros ou tem que ser debatido por 513 deputados federais e 81 senadores com audiência pública, com ampla discussão? A descriminalização da posse de pequena quantidade de droga, quando a gente sabe que, já sei a sua posição, mas a possibilidade, sim, de nanotraficantes na porta de escolas com pequenas quantidades, mas ainda que você não concorde, essa não é uma questão que tem debatida e discutida no poder legislativo? Como é que se pode arbitrar esse debate entre até onde é uma decisão técnica e até onde é uma pura opção política num biombo de retórica, dialética, para fundamentar isso? Essa é uma questão boa, Capês. Agora, eu queria registrar que eu gosto dessa democracia de alta intensidade. Quando eu vejo o Poder Judiciário brigando com o Legislativo, o Legislativo brigando com o Executivo, eu acho que essa democracia de alta intensidade era saudável para uma democracia e para um país. Então, eu vejo esse conflito entre o Judiciário, o STF e o Legislativo muito bom. Os dois, juntos e naturalmente, vão atingir e vão acordar até que ponto um pode ir. Agora, é bom lembrar que existem políticas constitucionais que são feitas pelas cortes constitucionais do mundo todo. Por exemplo, a questão do aborto é um tema comumente decidida pela Suprema Corte no mundo todo. A Suprema Corte dos Estados Unidos, por exemplo, que é tida como modelo no mundo contemporâneo, no Ocidente, ela, por meio da decisão do Roe vs. Wade, decidiu pela legalização do aborto. E, recentemente, no ano passado, eles anularam essa decisão e proibiram o aborto nos Estados Unidos. Ou seja, a questão do aborto é uma questão que é decidida e é resolvida pelas cortes constitucionais. Eles podem até discutir esse assunto. Poxa, será que 11 ministros do STF que não foram eleitos democraticamente pode, por exemplo, ir contra a maioria da população conservadora no Brasil que se coloca contra o aborto? A resposta é sim. Porque o constitucionalismo no mundo todo, a constituição no mundo todo, ela prega pela regra contra a majoritária. Ela prega por defender os interesses e direitos das minorias também. Então, ou seja, não tem nada a ver a maioria com a decisão sobre a questão do aborto ou não. É uma questão que perpassa, sim, por políticas constitucionais que têm que ser decididas pela Suprema Corte. E é importante destacar, Capês, que a Suprema Corte só está decidindo, como bem disse o Wilson aqui, porque o poder legislativo, ele está inerte, ele não decide. O caso das drogas, por exemplo, é bom lembrar que a lei antidrogas que foi promulgada em 2003, né, Capês? Foi 2003, foi... Bom, não. 13.343 em 2006. 2006, ou seja, quase 20 anos, quase 20 anos, né, que o poder legislativo, naquela ocasião, resolveu separar o usuário do traficante. No entanto, não deu critérios objetivos para definir quem é o usuário e quem é traficante. Então, a autoridade policial, em geral, né, acaba definindo, de acordo com a cor da pele, de acordo com o nível de escolaridade, que é traficante ou usuário. Ou seja, é um absurdo, é um absurdo. E o caso que chegou no STF, é bom lembrar, chegou de uma pessoa em São Paulo que estava portando 3 gramas de maconha. 3 gramas de maconha. Ou seja, essa pessoa, é correto que ela esteja presa, sabendo que o presidiário, o presídio no Brasil, o presídio no Brasil, é uma fábrica de fazer bandidos piores, a pessoa sai lá como usuário de droga, entra como usuário de droga e sai como traficante e ele do PCC. Ou seja, o legislativo não legislou, o STF tem que resolver. Bom, só uma coisa, Beluti. O primeiro que eu concordo com uma pessoa que está com 3 gramas, não tem antecedentes, não pode ficar por tudo aquilo que eu falei até aqui. É óbvio que ela tem direito à liberdade provisória. E é óbvio que deveria ser julgado este caso concreto. E não todas as hipóteses previstas na lei, porque o Supremo estava julgando um caso concreto. Agora, eu queria perguntar para o nosso querido João Beluti. Desde o projeto Alcântara Machado, que é o Código Penal de 1940, está lá o crime de aborto, definido como crime. Tem lá o artigo 125, o artigo 126, o artigo 127, o artigo 124, definindo o crime de aborto. Agora, no que o aborto é inconstitucional? No que é uma opção do legislador de proteger a vida intrauterina é inconstitucional? Tem o seguinte, é um debate. É o direito à autodeterminação da gestante contra o direito à vida intrauterina, no caso do feto. Muito bem. Esse debate de qual direito é mais relevante, ele tem que ser feito no âmbito técnico-concional ou é a percepção da vontade popular traduzida pelos seus representantes por meio do voto, que se chama democracia, é que tem que discutir no Congresso Nacional se isso tem que ser crime ou não tem que ser crime. Então, do mesmo modo, com relação à questão das drogas. O palco correto é um órgão que não tem representatividade popular, mas legitimidade técnica, ou é aquele que traduz os anseios da população por meio do voto? É uma mistura de ambos, porque na medida em que você, quando você dá preferência à parte técnica, você tira o poder de escolha daquele que, em última instância, é quem vai ser beneficiado ou prejudicado, que é a população. Deve ser uma mistura de ambos. Agora, nesse caso, ao contrário do que o PP falou e o Wilson falou, eu não acho que o STF deve legislar, não deve se intrometer nesses casos. Existem na Constituição mandado de injunção e outros instrumentos para que ocorra nesses casos. Mas não, deve ser no Parlamento. E vejo o Senado agora reagindo tardiamente e protocolarmente. Na verdade, o Senado perdeu força, perdeu espaço. E aí o STF foi avançando. Dentro desse balaio que eles chamam neoconstitucionalismo, pan-neoconstitucionalismo, como preferirem, os ministros pegam para si princípios e adaptam as decisões ao sabor do que eles acham do mundo, que é especialmente focado desde a Revolução Francesa nas repúblicas. Mas a sociedade, o PP colocou isso, é conservadora, é discorda. Ou seja, é misto, é técnico e povo. Mas eu sempre ficaria com a decisão do povo, que em última instância é quem decide para quem as leis são feitas. Ana Beatriz, eu tenho muitos amigos no Supremo Tribunal Federal. Amigos, pessoas que eu tenho grande admiração, com as quais trabalhei durante muitos anos e tenho, sim, muito respeito e muita admiração pelo Supremo Tribunal Federal, que em momentos decisivos do país ficou ao lado das liberdades públicas, sem dúvida alguma. A questão que eu coloco não é uma questão pessoal, eu quero falar de sistema institucional. Nós temos a composição do Supremo Tribunal Federal por livre escolha do presidente da República. Então, é uma escolha feita. Então, ele não se submete a um pleito popular. Ele está lá com a função de garantir a Constituição, proteger a Constituição Federal, proteger os princípios constitucionais, proteger as liberdades públicas. Então, essa é a sua função. No momento em que o acesso fica restrito a 11 ministros que não foram eleitos pelo povo e eles se substituem a toda uma estrutura do Legislativo, que é o Congresso Nacional, não são só os 513 deputados federais, 81 senadores, tem toda uma estrutura de assessoria feita para isso. A cada quatro anos há uma renovação, no Senado a cada oito anos. A questão que eu coloco, até que ponto o controle técnico de constitucionalidade pode ser ampliado ao ponto de se transformar em uma escolha pessoal. Eu acho que o aborto não pode ser crime, porque, na minha opinião, as gestantes têm direito. Eu acho que o aborto tem que ser crime, porque até que ponto isso é um debate técnico? É uma escolha política que tem que ser feita pela população através dos seus representantes. Vamos lá. Eu vou responder a sua pergunta e eu vou responder um pouco os comentários do meu colega, porque eu acho que existem algumas observações importantes a serem feitas. Como o Felipe comentou, a gente está falando um pouquinho sobre o direito das minorias. E quando eu falo em ter esses direitos discutidos pelos representantes eleitos, eu estou falando da maioria. Essa questão do aborto, talvez por eu ser mulher e eu tenha um entendimento um pouco mais aprofundado da causa, chama a atenção porque a gente precisa de um apoio técnico e de um olhar voltado, não só para a questão da saúde da gestante, mas para a realidade social do país. Eu não estou aqui entrando em defesa de nada, mas eu acho que o Senado e a Câmara dos Deputados, eles acabam por, da mesma forma como você colocou o STF, colocar a sua convicção pessoal acima do conhecimento técnico e dos fundamentos legais e constitucionais que precisam ser observados. E aí a gente pode tomar como exemplo não só o caso do aborto, como o caso da descriminalização do uso de drogas. Então, assim... Mas você acha que a opção do legislador, a opção dele de proteger a vida intrauterina, ela é inconstitucional? Então, eu não acho que é uma opção. Qualquer que seja a decisão e o caminho que cada ministro toma, ela tem que ser fundamentada. A gente sabe disso. O Código de Processo Civil passou por uma recente reforma no qual existe um destaque à fundamentação das decisões judiciais exatamente para tentar coibir um pouco dessa questão do eu acho e eu sinto e é do meu jeito. Então, existe fundamento para ambos os lados. Eu acho que o debate é extremamente válido, mas eu acho que o STF, na qualidade de guardião da Constituição, tem um pouco mais de conhecimento e detém um pouco mais de preocupação com a minoria, que é algo que a gente, infelizmente, não vê no Senado, na Câmara dos Deputados. Uma pergunta, Capente. Você perguntou... Por favor. ...se ela achava que a decisão do legislativo e fazer o aborto... A opção do legislativo em... ...proibir o aborto é inconstitucional? Eu te faço uma outra pergunta. A opção do legislativo e falar que é inconstitucional, união afetiva, é o quê? O legislativo, ele tem que obedecer... Eu respondi a sua pergunta. O legislativo deve obedecer... O legislativo deve obedecer os princípios constitucionais básicos, mas ele tem liberdade de fazer opções políticas, porque ele representa a vontade popular. Por isso que dizia que é legislativo. Agora, você pode, eu e você, podemos sentar, vamos fazer um trabalho para a faculdade, nós dois? Nós vamos ter que... São 15 horas e 51 minutos. Você e eu vamos sentar e fazer um trabalho. Capês e Felipe, vocês vão agora defender a constitucionalidade do aborto e vocês agora vão defender que o aborto é inconstitucional. Nós dois fazemos um livro de 50 páginas defendendo o aborto e não defendendo o aborto. Então, essa questão de fundamentação jurídica, isso é balela, isso é pura retórica. Você usa a retórica para chegar no ponto de vista que você já sabe qual é. Então, a retórica fundamenta a decisão já tomada e não é o raciocínio de persuasão que leva a uma decisão. Mas está ficando muito juridiquês. E o pessoal está reclamando. Nós estamos debatendo um assunto. Daqui a pouco vai virar uma tese de doutorado.